Olá, pessoal! Eu, Henri Soares, estou de volta. E nesse domingo, na estreia do programa Em Movimento, eu serei entrevistada e vou falar um pouco sobre como iniciei na causa animal e sobre o começo da ONG Paraíso dos Focinhos. Eu vou conversar com o deputado federal, Fred Costa, explicando um pouco mais sobre a lei sanção de sua autoria, que pune com mais rigor quem comete maus tratos contra os animais. E no quadro Saúde Em Movimento, vamos falar sobre a importância da castração dos pets. Assista, todo domingo, às 9h na Band. Assista, todo domingo, às 9h na Band.